DJ RB, é o Mandrake, Mandrake na voz Foi nata, as quinto que na mata E o cemitério tá cheio de trato sem placa Para as carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas Eu passei, rola os meninão, costurei pela contramão Certeza que os drakeldão, respeita os moleque é bom E no trecho só vai vilão E o garupa na contenção, rabiscar os tribo no chão Essa vai pra bolosão Foi, foi, foi tantas que toquei na mata E o cemitério tá cheio de trato sem placa Para as carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas DJ RB, é o Mandrake, Mandrake na voz Eu passei, rola os meninão, costurei pela contramão Certeza que os drakeldão, respeita os moleque é bom E no trecho só vai vilão E o garupa na contenção, rabiscar os tribo no chão E essa vai pra bolosão Foi, foi, foi tantas que toquei na mata E o cemitério, oh, 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 oh Para as carenada, pinada, sucata Vira o brinquedão do corre que corre em todas quebradas Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Oh, oh É o funk da quebrada, carnalho Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo Barulhando tudo